Alô malta! Oi maltinha! Bom dia! Nós vamos agora começar mais um moving vlog, né? Assim, todos enxoriçados. Estava muito desgraçado. Eles fizeram que hoje iam estar 0 graus. Agora devem estar para aí uns 2 ou 3. Sim, quando nós entrávamos o carro estavam 3 graus. Dás aquela força, é só subscreveres o canal e continuares a acompanhar. E também para nos seguir lá nas nossas redes sociais, no Instagram, mais nomeadamente, não é? Porque é onde nós postamos lá tudo em tempo real. E estamos a começar este vlog. Provavelmente vai ser um vlog de fim de semana. Porque este fim de semana muita coisa vai acontecer. E nós estamos agora a ir finalmente levantar a encomenda da KitchenAid, não é? Porque aquilo tem umas horas muito manhosas. Entretanto, vamos deixar o dia rolar. Meu Deus! Malta, voltamos aqui. Já levantámos a encomenda finalmente. Uhul! Yes! Estava difícil, porque da outra vez estava fechado, não é? A sério, vocês têm mesmo que nos acompanhar no Instagram, porque quando eu estava a fazer stories para vocês naquele momento, foi exatamente o momento que ele agarrou a caixa e a senhora deu-lhe a caixa para a mão. Um senhor. Ah, um senhor. Parece uma senhora. Era assim, tinha um químelo grande, mas era um senhor. Ah, ok, pronto. Ai, maltoni, e este solinho aqui, maravilhoso. Aquele sol de inverno que nós adoramos, que se ia bater na face. Entretanto, nem vos dissemos, mas viemos um IKEA diferente. Não é, amor? Sim. Aqui é em Franconville, não é? Franconville, sim. Franconville. Antes, Franconville. Franconville. O outro que nós fomos foi de Villiers-sur-Marne. E agora, vamos ver que isto é tudo muito diferente. Aque a lavagem do carro que tem aqui, no parque de estacionamento. Tem um lavagem sem água, não sei como é que eles fazem isso. Antes de irmos à loja, viemos aqui tomar o pequeno almoço, que é super barato, não é, amor? Nós não temos isto em Portugal. Cada pequeno almoço é um euro e traz um copo de sumo, uma bebida quente e duas patisserie, vá. Vigênio Azulí. É isso. Pronto, e então vai ser este o nosso pequeno almoço, por 2 euros. Uma coisa muito fixe que eles fazem aqui e em toda a França, é que eles fazem este tipo de promoções, ou seja, compras dois e o terceiro é oferta. E abrange não só os outros pé-mercados, mas também aqui no IKEA, o que é muito interessante. O que não dá ter pessoas organizadas, não é, amor? Ah, podes querer. O que nós estamos a achar agora estranho é que coisas de cozinhas somos nós a vir pegar. Normalmente têm que ser os colaboradores a... A pegar. A pegar. Bem, agora vamos pegar aqui só o que nos falta e já vimos. Malta, estão a ver aqui as almôndegas, não é? Que em Portugal é tipo 9 euros e assim. Exato. Olhem aqui quanto é que são as vegetarianas e olhem quanto é que são as outras. 6 euros. Uau. Escuta. E ainda têm esta oferta, na compra dois sacos, exatamente. Compram os dois sacos e oferecem o terceiro. Não se vê. Bebe, bebe, bebe. Pronto. Escusado será dizer que agora estás a confusão toda, mas pronto, amanhã já há coisas. Vamos aqui ver os nossos electrodomésticos. Daqui de chaneiro. Estava tão ansiosa, amor. Se não estavas. Ia, já me estava a irritar um pouco de nós não termos conseguido fazer o levantamento aqui. Oh, meu Deus. Ai, tão triste. Assim essa caixa se calhar vai já para o lixo, não é? Sim. Ai, é tão linda a terrateira. Pois é interessante quando nós chegarmos. Oh, queres abrir já para ver? Já agora? Temos de abrir. Vamos abrir. Nós somos estes bichos. Que não conseguem esperar. Ok. Congratulations. De nada. Nós caímos em branco, malta. Que gira. Está já cheio de elas. Ai, é tão linda. É muito gira. A minha mãe vai amar. Ai, é giríssima. Estou cá aqui no saco. Ai, é tudo chique. Ai, é tão giro. Ai, é muito gira. E espaçosa. Queres que tira? Não, depois a gente mostra melhor. Ai, é muito gira. Uma hora depois. Aqui é para elétricos. Nós já somos elétricos. Malta, nós estamos aqui agora. Nós vamos almoçar. Maravilhoso. Algo a sugerir. Quando vierem a França, vão a um pitaia. Que é a comida tailandesa. E é maravilhoso. E então nós agora estamos aqui numa cena. Que isto parece ser tipo umas lojas ao ar livre. Tipo aquelas cenas dos filmes dos Estados Unidos. Que tem o parque cá fora. Olha. Vamos ver. Aqui tem uma loja. Ali tem outra. Ali ao fundo tem outra. E é tudo assim. Olha, aqui tem a Leroy. E depois tem mais ali para aquele lado, né? Que depois a gente também quer ir ali a outro sítio. Mas agora vamos aqui. Portanto chegámos a casa. Tenho aqui uma medalha. E nós acabámos por não comprar o frigorífico. Porque, não sei, não... Foi muito aquilo que queríamos. E ao invés disso, comprámos um espelhador. Vou te ajudar. Aqui está. Ele é o V7 Motorhead. Agora, ele estava em promoção. E nós aproveitámos para comprar. Então, entretanto, enquanto o aspirador está ali a carregar. Para depois nós mostrarmos. Isto aqui é tudo para o móvel da manhã. Que vai ali para a cozinha. Temos ali a nossa Kitchen Aid. Tapete. E vou mostrar o que é que comprámos aqui. No fundo isto também é para o móvel. Isto também é os pés. Mas tudo o resto não, olha. Temos aqui o chuveiro. Que é para instalarmos o chuveiro novo. Que o outro está, tipo, a morrer. Mal mais. Ah, isto aqui também é para o móvel. Depois vocês vão ver. Comprámos cinco pequezinhos destes. Para ter os nossos temperos. Dentro da gaveta do móvel novo. Para ver as coisas que tiveram que ficar para trás. Exato. Comprámos este peque de luvas. Que foi um euro. Depois, entretanto, temos aqui vários paninhos. Isto foi 19 cêntimos, malta. Um pano destes. Comprámos quatro. Isto aqui é para pendurar lá no chuveiro. Para pôr os nossos produtos. Também vamos pôr já, né? Isto é base para gavetas e assim. E isto aqui é para colocar na gaveta. Para pôr os talheres. Ah, e ali está mais uma diferente de gaveta. Com a ajuda dos móveis antigos. Que nós vendemos na segunda vida. E comprámos aqui. Alô, malta. Oi, malta. Bom dia. Estamos aqui no outro dia. É domingo. E são dez para as sete da manhã. Aqui fazem entregas aos domingos. E a primeira janela horária nada tem a ver com as de Portugal. É das sete da manhã às onze, não é? Sim. E então nós vamos tirar tudo isto daqui. Vamos aspirar com o no smooth Tyson. Que é para termos aqui o espaço todo preparadinho. Para fazer a montagem. Entramos assim um bocado... Mas ao menos vamos sair de casa. E é, recebemos uma mensagem. Para nós vermos qual é que era o nosso lugar na fila de espera. E depois... Eles dão-nos um link para acedermos ao site deles. E conseguimos ver em que horas é que nós vamos ter a nossa entrega. Agora, aqui está. Já temos os três monstros aqui. Vamos começar por montar o móvel da cozinha por estratégia, não é amor? Porque nós já tínhamos começado a montar as gavetas por causa disso. Porque assim, acabamos de montar isto e metemos logo ali e ficamos com o espaço todo impedido para montar o sofá. Oh meu Deus! Conto de situação... Ainda temos aqui o sofá. De ali um Sérgio. Estamos a esperar para conseguirmos terminar o móvel. Porque o móvel já está praticamente. Só que não se pode martelar aqui antes das 10. Mas também é só martelar aqui toda a volta. E o móvel fica pronto. Porque as gavetas, entretanto, nós já as montámos todas. E a cozinha está um caos. Mas entretanto, também parece que está mais desarrumado. Porque está tudo espalhado. Estão a ver este gatinho aqui fofinho? Ainda agora estava aqui no nosso parapeito. Entretanto subiu para cima do nosso carro. Na nossa cara. Mesmo assim. E pronto, temos um vizinho amiguinho. Lá vai ele? Ai 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 ai. Olha ele a passear como se nada fosse. Adeus. E há bocadinho nós estávamos aqui a montar e eu do nada até me assustei porque olhei para a janela e ele estava assim. Ali na janela. E estamos aqui a morrer de fome. Eu pelo menos estou. O móvel, entretanto, já está em pé, demorámos imenso tempo para montar estas gavetas, mas... Demorámos imenso tempo para montar a terceira gaveta. Sim, mas vejam, assim, XPTO, e agora ainda vai levar aqui estas cestas, e depois vamos tapar com uma porta, que é para depois pôr ali. Bem, malta, agora já só temos o sofá, já metemos ali o móvel, entretanto já vamos tirar os plásticos, mas ficou assim quando abrimos. Temos esta arrumação toda, e depois temos aqui duas gavetas e mais duas. E é isto, mas grande atareia, que horas são com isto? Para ir para uma da tarde. Já. Agora, vamos aqui montar o sofá, que ele vai ficar aqui. Um mil e trinta e quatro. E é isto. Então, malta, são duas da tarde, e já estamos aqui com um avanço no sofá. Serve ali à casa de banho, que a gente agora vai almoçar. A cozinha não está, assim, muito em condições para estar a cozinhar ali agora. E então, vai de pisa mesmo. Estamos aqui no sofá. Ai, graças. Ali está o móvel, nós já tivemos a tirar os plásticos. Vou deixar aqui umas imagens para vocês verem. Aquilo eram os plásticos azuis de proteção. Então, entretanto, o tapete também já está aqui. Esse pé é giro. Não sei se ainda vai ser hoje ou não, mas queria começar depois a arrumar então as coisas dentro do armário da cozinha. Mas estamos tão contentes com o sofá. Não estamos, amor? Mesmo. Muito fixe. Ai, tão bom. Está a começar a aparecer uma casa. Verdade. E é isto. Mas estamos para lá de Bagdad. Entretanto, fiquei com a chequeca assim já no fim. Também um comprimido já me passou. Entretanto, é com o som de fundo do nosso sobrinho a grelhar que nós terminamos este vídeo porque estava aqui a editar e reparei que não tínhamos terminado o vídeo. Então, esperamos muito que vocês tenham gostado e continuem a acompanhar porque vêm muitas aventuras, muitas coisas novas. Isto é só uma vida nova a começar. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!